Pois é, como o governo pode te atrapalhar mais um pouco? A situação do Ferribolt de São Luís com Itaúna, que está virando um caos a situação, por quê? Porque o Estado resolveu meter a pata num negócio que estava funcionando. Essa notícia foi sugerida por Barbudo, Elvis Gostoso e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, isso aqui está acontecendo em São Luís, capital do Maranhão. Existe um Ferribolt que faz a ligação aqui de São Luís, capital do Maranhão, com Itaúna, que é essa cidade aqui do outro lado da Baía de São Marcos. São Luís, vocês sabem, fica numa ilha e tem esse transporte, tem a ponte por aqui, mas também tem um Ferribolt que faz a ligação para cá. Deve ser certamente muito mais rápido do que você fazer toda essa volta aqui para chegar do lado de cá da Baía. Então, havia uma empresa que usava Ferribolt. Ferribolt, para quem não sabe, são navios em que você pode colocar caminhão, carro, esse tipo de coisa. Então, é tipo uma balsa com capacidade de levar a transporte mais forte. Aqui no Rio de Janeiro tinha isso, tinha o Ferribolt da Baía de Guanabara, antes da ponte Rio-Niterói, depois que fizeram a ponte Rio-Niterói, não tem mais necessidade de Ferribolt. Hoje em dia a gente tem apenas a barca Rio-Niterói, que leva só passageiros, não leva carros. Se você quer ir de carro do Rio para Niterói, você pega a ponte. Mas houve Ferribolt aqui no Rio também para fazer essa travessia e é o mesmo caso lá. Fazer uma ponte aqui deve ser uma coisa bastante complicada, porque a distância é muito grande. Então, usa-se o Ferribolt para transportar veículos entre esses dois locais. E havia uma empresa que prestava esse serviço, já há muito tempo operava essa linha lá, fazia o transporte, coisa e tal, tudo bem. O governador Flávio Dino, lá do Maranhão, resolveu meter a pata dele nesse tipo de coisa, e resolveu tirar a empresa, fazer uma nova licitação e coisa e tal, e daí contratou uma empresa do Pará, que não tem conhecimento no negócio, não tem material suficiente, não tem know-how de operar a coisa, e parece que as balsas estão degradando, porque o que aconteceu? Eles fizeram isso na proposta de diminuir o valor da tarifa cobrada, aí a empresa não consegue fazer a manutenção correta, as balsas começam a ficar piores ainda do que estavam, e aí no final das contas ainda teve um protesto de caminhoneiros que aconteceu na véspera do Dia das Mães, os caminhoneiros reclamando do mau serviço das balsas, está quebrando muito, não está conseguindo fazer o transporte de forma adequada, fizeram um protesto bloqueando a entrada lá da balsa, lá em São Luís, e daí causou um engarrafamento enorme, porque como você sabe, Dia das Mães, muita gente vai para o interior, vai para visitar parentes, visitar as mães e coisa e tal, então acabou gerando um problema enorme. Ou seja, é o que eu falo, essa ideia de que, ah não, o governo vai proteger você, vamos diminuir a tarifa e coisa e tal, não adianta, não tem jeito, tem que ser o mercado decidindo isso. O governo fazendo esse tipo de coisa, ele só faz patada, só piora a situação. É a mesma situação, diga-se de passagem, das barcas Rio-Niterói e aqui no Rio também. É a mesma coisa, o governo começou a impedir aumento de reajuste, só que o combustível está subindo, todos os custos estão subindo, e não pode reajustar a passagem por questão política, e daí o que está acontecendo? A empresa já falou que quer entregar a concessão, não quer mais operar, e aí o governo do estado agora não sabe o que vai fazer, porque se o governo do estado encampar as barcas, começar ele a operar as barcas, vai ser muito mais caro no final das contas, fazer licitação para outra empresa, já tentaram fazer, ninguém quer, é uma situação que realmente é problemática, isso é o que eu falo. Essa coisa de contrato do governo no Brasil é muito pior, por quê? Eles são tão agressivos nessa questão de querer baixar o preço, supostamente para ajudar o usuário final, só que no final das contas não tem jeito, os custos estão subindo, o mercado tem que decidir esse tipo de coisa. Não dá para controlar preço como o estado quer controlar, ou como as pessoas querem que seja controlado, isso não funciona. E aqui no Rio teve um caso pior ainda, quando houve a última licitação, o estado bloqueou outra empresa. Havia uma empresa concorrente aqui no Rio de Janeiro, você tinha a empresa das barcas SA lá, que era a principal que fazia o trajeto de barca entre Rio e Niterói, e havia a Transtur, que era uma outra empresa menor um pouco, que usava lanchas mais rápidas, era um pouco mais cara, mas fazia a travessia mais rápida. Aí na última licitação, o que o governo falou? Não, vamos proibir, vai ser uma empresa só, que é para a gente controlar melhor a coisa. Ou seja, diminuir o mercado, tirar uma empresa da parada, e aí ficou o problema, porque aí, mesmo que você privatize essa empresa agora, ela tem um monopólio do mercado, ela pode botar o valor que ela quiser. Aí o governo fica querendo diminuir o valor na marra, no dial, achando que economia é um monte de alavanca que você pode gerar e que a coisa vai funcionar. Não é assim. O que acontece é um equilíbrio entre oferta e demanda para essas coisas todas. O correto seria ter concorrência, ter mais de uma empresa fazendo isso, e o governo não se meter nessa história. Deixa quantas empresas quiserem fazer a travessia, fazer a travessia. Fica metendo a pata do governo nesse tipo de coisa, só piora a situação. Piorou lá em São Luís, está piorando aqui no Rio, e piora em tudo quanto é lugar que o governo mete a mão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. E aí E aí E aí E aí